Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ovinos, caprinos e suínos de cachoeirinha, Pernambuco. Vamos aqui mostrar os preços e alguns animais pra vocês. É só mostrar aqui pra vocês como está o movimento da feira hoje. Hoje tá pegado. Tá como, Galega? Tá como? Tá. Valeu, obrigado. E aí, patrão? Primeira, firme e forte, trazendo os animais aí pra feira, né? Valeu, fica com Deus. Ibirajuba, né? É, Ibirajuba. Valeu, chefia, fica com Deus. Boa feira. E aí, Odis? Como é que tá? O enchendo, derramando. É tu aqui, é? E aí, patrão? Tudo certo? Tá como aqui? Ibirra 450. 450, tudo firme? Tudo firme, tem umas cabras aí. Tem umas cabras, tem umas marras. Tem prém aí no meio, não? Tem. Quer deixar o contato? Não. Só na feira? É. Valeu, chefia. Quanto apareia, patrão? Apareia? Sim. Foi 600. Foi 600, né? Valeu. Tá como aí, patrão? 550, hein? 550, hein? Valeu, chefia, boa feira. Igualmente. Bom dia. E aí, chefe? Tá com quanta aparelhinha aqui? 1.500. 1.500. 1.500. E esse tiroteio também, ou não? Não, não, chá. Quanto é esse, chefe? 3x20. 3x20. Valeu. Valeu. Bom dia, chefia. E aí, patrão? Tudo bom? Tudo bom, ué. 650. 650. Oi, o senhor dá um prazinho a ele, não. Ele tá com cheque pra pegar. O senhor dá um prazinho a ele. Vamos. Eu vou com cheque. Ele tá muito enfecado. E a branquinha, quanto? 650. 650. 650. Tá com a aquela, é? Aí pra sempre vai comer no foco. Que nem diz o mais velho. Só tô. Valeu, chefia. Pode não, pode não. O chá é o que tu já tem nesse tipo. O pacão não tá prendo. A foto é assim. A vez que lidera, velho. Se me for, tu não vendia. Vendia, né? Vou cacar o mano pra aqui. Não, 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 não. Não é lambado, não, não. Não, 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 não. É muito bem, não. É muito bem, não. Cuida, bebel das meninas. Não, hein. Primeira de luxo. De luxo. E aí, Marcelo, o que é que tu tá fazendo aqui com o bebel? Tão aqui. Até que não pode tomar uma aqui. Dois espertos juntos aí que vai sair o que aí? Vai dar receita. Tô de fundo do Sibiru. Tem um velhado que é boa pra vender ali. A gente tem. Tá como aqui, Marcelo? O velhado tá na média 350 aí. 350. Tudo parido, é? É, tem um pouco parido que uns com a linha aqui não é não delas, não. É, né? Mas é um velhado todo. Vamos entrar pra mostrar melhor, né? Novinho, viu? Pra o dono. Na verdade, o parido só tem uns três. As outras só solteiras. O que que você tem? Tá pra aí já, né? Tá tudo pra aí, ó. O filé. Já perto de despejar, já. Tô perto de despejar. E assim, um aqui vai ter por outro que tá bochuda, né? É. Desse jeito. Marcelo, passa o contato aí, por favor. Contato é o DDD, é oito um, aí nove, oito dois, quatro nove, quatro três, nove, cinco. Marcelo, tu azor daqui. E qualquer coisa. Valeu, chefia. Só entrar em contato. Fica com Deus. Valeu, Luiz. Valeu, valeu. Fica com Deus também. Amém. Vamos mostrar as cabras, né, Bebel? É, pô. Tem uma joinha parida com três aqui, Luiz, olha. É tua também? Essa daí é de Bebel. Vai pra cá, ó. Vendeu de... 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 E aqui, Bebel? Solteira? Não. Todas três paridas. Essa tem dois bordas, essa tem uma cabrita. E o preço? Isso é pra vender o pacote por mil e duzentos contos. Não, é dois mil e duzentos contos. Dois duzentos, acho que é. Com quatro cabritas. Com quatro cabritinhas aqui, ó. Tô vendo uma banda do Mocotoga, cora, buchada. Bebel, passa o contato aí, por favor. Noventa e seis, trinta e nove, cinquenta e seis, cinquenta e oito. Prefixo oito sete. Oito sete. Bebel das meninas. Bebel das meninas e Bebel do Lajeiro. Daí, ele. Valeu, chefia. Falou, meu filho. Quer ter a noite dela? Bebel das meninas aí. E aí, chefia? E aí, tudo bom, Luiz? Primeira de luxo. Primeira, Luiz. Enchendo, derramando. Derramando, Luiz. Um saúdo, graças a Deus. E o resto, não vai derramando. Desse jeito. Quanto é essa pareidinha? Essa pareidinha, eu tô pedindo seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta. E essa outra? Essa outra, quatrocentos. Quatrocentos. E o carneirinho? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Valeu, chefia. Valeu, Luiz. Um abraço, filho, por Deus. Valeu, valeu. Valeu. Quanto é a pareia, patrão? Coisa linda. A boca? Ô, chefia. Qual o preço da pareia? Não, já comprei, já. Vou comprar as quatro. Comprei por mil as duas. Mil as duas. Mil as duas. Quanto é nove? Nove é... Quanto é as três? Mil. Mil contas as três. Valeu. E aí, chefia? E aí? Como é que tá? A primeira? E a feira boa? Rapaz, o negócio é fraco. Mas tá bom, né? É, muita gente, mas daí a pouco tá certo. É, mas tá bom, graças a Deus, né? É, peraí. Quanto é esse carneirinho aqui, chefia? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. E aqui tá a partir de quanto? É barato. E a partir de cento e vinte aí já tá embora. A partir de cento e vinte já tá levando o bicho pra casa. Valeu, chefia. Falou. Tá a partir de quanto aqui, patrão? A partir de quanto aqui? Três e cinquenta. Três e cinquenta. Valeu, chefia. Valeu, pai. E aí, meu chefe? Primeira de luxo. A partir de quanto aqui? A partir de cem, né? A partir de cem já tem negócio. E aqui tá ali, né? Valeu, chefia. E aí, o bom da roça aí, ó. Isso aí, meu filho. Forte abraço, hein? Valeu. Fica com Deus, hein? Um abraço. Amém, meu filho. E aí, chefia? Novo, meu partido. Novo, vivendo e achando bom. É verdade. E aqui? A partir de quanto? A cento e trinta, meu filho. A cento e trinta quanto? Valeu, patrão. Fica com Deus. Boa feira. Valeu. Cuida, Lucas. Primeira. E aqui, Lucas. A partir de quanto? Vendido, já. Vendendo essa como aqui? Cento e cinquenta. Fechando quantos quilos, Lucas? Tudo a quinze quilos. Quinze quilos, né? Tudo gordinho, né? Valeu, chefia. Valeu, patrão. Cuida, pincel. E aí, novo? Tá a partir de quanto aí, pincel? A partir de cento e sete, né? Essa burregadinha pequena, tá a como aqui? Cento e quarenta. Cento e quarenta. Tudo macho. Cento e quarenta, é filho. Ô, pincel, e aqui? Essa aqui é a raça dessa? Cariri. Cariri, né? O burrega é sete cento. O burrega é sete cento. E sem defesa. Aonde? Lá do outro lado, né? Já vou aí. Quanto aparelho, patrão? Seis cento. Seis cento. Quanto aqui, pincel? É, tudo macho aí. Tudo macho. Cento e nez e berganês. Cento e nez e berganês. É. E aqui, maior. E aqui? Cento e oitenta, duzentos, duzentos e vinte. Aquele empurrado lá é teu também, não? Nós vamos bateria. Pincel, passa o contato aí, por favor. Oito, dois, três, cinco. Zero, seto, zero, cinco. Prefix, oito, um. Valeu. Valeu, pincel. E aí, chefia? Primeira. Quantos quatro? Quinhentos. Quinhentos. Valeu. E aí, meu patrão? E aí, meu patrão? Me enchendo, derramando. Só um mil desmulhado. Um monte de marrambuá aí pra botar no curso. Tudo fêmea? Tudo fêmea. Só tem cinco macho que meia aí. Tem quantas fêmeas aqui? Tem. E aí, como é que você tá? Bom todo. Enchendo, derramando. Já pois. E o preço? A partir de 220. A partir de 220. Tudo sanguinho de dó pra ir, ó. Média de pesar de 13 quilos. 13 quilos, né? É. Quer deixar o contato? Noventa e seis, trinta e não, setenta e um, oitenta e seis. Falar com o Toninho. Prefix oito e sete. Oito e sete. Valeu, chefinha. Um abraço. Fica com Deus. Bom dia também. Bom dia, Severino. E aí, primeira? Primeira, meu filho. Enchendo, derramando. É. A partir de quanto aqui, Severino? A partir de 500 aqui hoje. Hoje aqui é pra lascar. A partir de 500? A partir de 250 acima na gente. De 250 acima já tem negócio. Severino já comeu que já tá despalitando os dentes. E um bolinho rápido. Valeu, Severino. Ô, bordão, pô. Um abraço. Quanto é esse bordão? Um mil conas. Qual a raça dele? É. 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 Então, qual a raça dele, Severino? Que raça é essa, velho? Que raça é esse bordão? Que raça é? Foi um bode de corno. Dê-me como eu, viu? Que raça é? Essa porra é um bode. Olha lá, Severino. Olha lá, meu filho. Não tem os lábios de porra nenhuma. Como é que eu bode falar a raça dele? Eu tô procurando que eu tô mais retinho. Não sabe isso. Se viram e nasceram os dentes vendendo bode, não sabe. E não sabe. Não tem um negócio, não. Você é pai de erva, caralho. Pai de erva? Valeu. Vamos dar um giro aqui. Vamos lá na feira dos porcos. Meio comenta de agudão, velho. Quanto, patrão? A como? A cento de apelido. A cento e dez. Valeu, chefia. Valeu. Bora, vaninho. E aí, meu amigo? Primeirinha? Novo. Primeira. Mudou de ramo hoje, foi? Prouxe um aqui pra vender um carneirinho. Quanto esse? Quatrocento. Quatrocento. E novinho, né? Valeu, chefia. Valeu. Fica com Deus. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu, safado. Valeu. 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 E aí, patrão? Quanto às três, patrão? Novecentos Novecentos Valeu, chefia E aí, patrão? É teu aqui, chefia? É não É não Vamos amarrá-los E aí, chefia? Primeira vez, meu jovem Como é que está a feira? Está boa por demais, hein? Não vende, mas bebe água e conta estoura Mas vende também, hein, rapaz A partir de quanto aqui? A partir de cento e cinquenta Cento e cinquenta, cara Está comprando aí para quanto? Meu amigo, eu comprei essas duas coisinhas aqui Para levar para casa para fazer raiva E depois fazer um churrasquinho, né? Fazer um churrasquinho, que já já, se Deus quiser, nós vamos passar Passar eles na peixeira E botar na braça e olha Um negócio desse com uma lapadinha de pitum Uma lapadinha de pitum Um brito de pimenta Na moda, né? Primeiro que já tem cinquenta quilos Hã? Aí a gente derramando Só nós e a família Só nós Na paz e no amor Chega de Deus Ô, minha joia Valeu, patrão Vou caçar o cartilão para ter usado aqui, viu? Cuida, Vivi E aí, Vivi? Novo? Novo, garoto Vai bom o machete Quem apoia? Primeira A partir de quantos aqui? Ô, meu filho A partir de trezentos maiores e a duzentos e cinquenta menor Duzentos e cinquenta menores e os maiores trezentos e cinquenta Isso Vivi, passa o contato aí, por favor Nove, nove, dez, nove, dois, zero, sete Prefix, oito e um Oito e um Aí, ó Isso aqui, ó Cento e trinta quanto Olha o preço Cento e trinta E aquele de cima ali, Vivi? A cento e vinte, cento e vinte A cento e vinte Dependendo da quantidade, hein? É verdade Tudo isso, todo preço Valeu, chefia E aí, homem Vai, vai, vai E aqui, patrão, tá? A cento e vinte A cento e vinte Ei! Ô, Ney! Ô, Ney! Ô, Ney! Vem cá Bom dia, chefia A partir de quanto aqui? Bom dia, major E aí? Tá bom? Descarpando Só aí? Na moda, só? Esperando ver se chega o compadão aqui, mas tá difícil A tristeza da porra, porra, calma Valeu, fiquem com Deus, boa feira Valeu E a aparelhinha aqui, quanto? A aparelhinha é de quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Valeu Opa! Bom! As canelas Tá a partir de quanto aqui, chefia? A roupa cento e vinte a baixo Tá a partir de quanto aqui, chefia? 180. E aqui, esses aqui, esses menores, tá na média de quantos quilos? 40 quilos, 45. E o preço? Foi a 450. 450, né? Valeu, chefe. Obrigado. Bom dia, patrão. Comendor, entrevista aqui. E aí, tá bom? Novo? Tudo bom mesmo? Primeira. Vão todo. Tá a partir de quanto aqui, chefe? Ó, esses maiores aí saíram na base de 740, um pelo outro, esses maiores, os pintários. E esses brancos, eu tô pedindo 800 nos dois, a 400. Tá a quanto, arroba? Tá na média de 175, 180. Nessa base, né? Compre e vende? Não, só vende, eu crio. Quer deixar o contato? É porque eu tô sem o telefone, eu não tenho o número de cabeça. Na hora. Valeu, chefe. Pode estar sempre procurando aqui na Feira de Cachoeirinha, que nós estamos aqui na quinta-feira. Fica com Deus, boa feira. Toda quinta. Valeu, patrão. Valeu, meu irmão. Valeu. E aí, chefe, tudo bom? Tudo bom, cara. Tá a partir de quanto aqui? Aqui é a média de 650. 650, fechando quantos quilos? 55 quilos. 55. Quer deixar o contato? 811-17-3440. Procurar o amigo? Sinaldo. Sinaldo. Valeu, Sinaldo. Compre e vende. É. O quilo hoje tá na média de quanto? A 12 o quilo. A 12, né? É. Fica com Deus, boa feira. Vamos logo, galera. Cuida já isso. Tudo bom, mestre. Primeira? Primeira de... 12, 4. Quanto o quilo hoje, né, gente? 12 reais. 12 reais. 12, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Tem. Já isso, faça o contato aí, por favor Já isso, faça o contato aí, por favor Então é isso aí pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui na fila de suínos Ouvinos e caprinos de Cachoeirinha Fiquem com Deus e até o próximo